Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem. Beleza meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse canal de dica de poda, adubação e pulverização dia a dia na roça, construção de chaga. Vem fazer parte, se inscreva. E hoje nós vamos fazer uma pulverização pessoal, que é extremamente necessária durante o ano todo, pelo menos uma vez no mês, mas principalmente no seu pomar que não tem agrotóxico, que é o nosso caso. Por exemplo, você agora no inverno tem que fazer uma pulverização mais intensa, uma poda mais intensa e, pessoal, adubação mais intensa. Esse período de maio, junho até meado, dia 20 de julho, você tem que fazer isso para preparar suas plantas para primavera, para verão, para combater as pragas e outras coisas aí. Então nós vamos fazer uma pulverização aqui pessoal, que é para tanto tratar vários problemas que atacam a sua planta, como para prevenção, como também serve até como nutriente para a planta, tá? Nós vamos falar hoje disso aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Não estou ganhando nada, tá? Mas é, ó, enxofre. Não precisa ser essa marca, pode ser qualquer um outro. Por que eu compro esse aqui? Porque uma vez eu comprei um outro e ele não era solúvel. Você diluía na água, mexia, mexia, mexia e não diluía na dificuldade. Você tem que coar umas duas, três vezes numa peneira extremamente fina, de preferência botar um tecido fino, porque senão entope o bico do seu borrifador e ele é difícil de diluir, tá? Então pode estar comprando no chofo agrícola, aquele bem amarelinho, que é um cheiro mais forte. Esse aqui não é de teixeiro, é da Jimmy. Eu compro ele. Por que, meus amigos? Porque ele é 100% solúvel em água. E o que isso significa, Adilson? Significa que ele lá está fechado. Esse aqui já está mexido, vou usar ele. Significa que você coloca na água, só mexe um pouquinho, ele dilui e não precisa coar, porque esse aqui não entope o bico do borrifador. Então é o seguinte, nosso borrifador é 5 litros, tá? Esse aqui, cada 3 gramas vai fazer 1 litro. Então, para fazer 5 litros, eu preciso de 15 gramas. É isso mesmo? 3, 5, 15. 15 gramas, certo? Cada 3 gramas faz 1 litro. Esse pacotinho aqui, no caso esse aqui, ele vem 30 gramas e faz 10 litros. Então vai ser meio pacote desse. Nós temos essa balancinha aqui, vou estar mostrando para vocês essa balancinha pequenininha aqui, né? Então se eu vou fazer isso aqui, uma vez por mês, calda bordalesa. E eu confesso a vocês que aqui não tem mentira, eu não estou usando calda bordalesa e eu estou errado. Tá joia? Mas eu tenho que fazer, que eu tenho que comprar um medidor de pH. A calda bordalesa é um pouquinho mais detalhada, não que é difícil, mas requer mais detalhes, né, galerinha? Eu comprei uma pronta, já está até antiga ali, velha, eu tinha perdido ela, agora achei ela, acho que eu sei onde está. E eu posso usar ela. Melhor a calda bordalesa que você faz ela ali na hora, tá bom? Olha, eu vou ter que colher essa mexerica poucão hoje, que ela vai cair, galera, ó. Tá madurinha o restinho delas. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá, você vai pegar aqui, ó, deixa eu bombar isso aqui primeiro, né? Porque aqui, galera, olha o que acontece, agarrou aqui, deixa eu voltar aqui, voltei. Você não tem que jogar aquele jato fino, não, é espalhado, é uma nuvem, tá? E é o seguinte, por que que eu, eu comprei esse aqui? Porque para a gente, pessoal, estava ficando difícil. Aqui, ó, eu vou pulverizando e já vou bombando, ó. Deixa eu mostrar o seis, vou colocar o seis aqui para vocês primeiro. Esse tripé meu é ruim, pessoal, tá? Aqui, ó, eu vou direto, ó, ó, eu vou apertando, bombando e vai, entendeu? Ele tem esse cabo que eu jogo lá para o lado de baixo. Então, durante o ano, você vai pulverizar o enxofre agrícola na parte de baixo das folhas e um pouquinho em cima, mas mais embaixo e nos galhos. Essa época do ano, maio, junho e julho, você vai pulverizar em cima e embaixo, pode deixar escorrer no tronco para baixo, que não faz mal à planta. É só não pulverizar na hora do sol forte. Tá vendo aqui, ó, como é que é? Uma nuvem, ó, tá vendo? Vamos só gastar produto demais e vai cair num lugar só. Vai centralizar num lugar e não vai resolver, tá? O ideal aqui, galera, era eu estar usando, inclusive, uma máscara. Pode ser essas máscaras mais simples, tá? Eu vou até providenciar uma essa semana, né? A gente tem que começar cada vez mais, fazer as coisas certinho, né? A gente tem que melhorar, não é piorar, não. Então, você vai estar jogando esse enxofre agrícola aqui, ó. Aí vem a importância da poda, né? Porque você vai, ó, facilita. E esse gancho aqui, eu entro lá dentro. Você tinha que entrar com o braço lá, molhava meu braço de produto, tudo, né? Agora, ó, eu não paro. Eu tenho que até parar de bombar, que tá cheio. Além da pressão dele durar mais. Mas você não precisa começar com desse aqui, não, tá? Esse aqui tá na faixa de 110, por aí. Tem uns menorzinhos, ó, eu falei com vocês, que funcionam muito bem. Eu usei até uns três meses atrás, galera, quatro meses. Quer dizer, durante seis anos e meio, eu usei um menorzinho, tá? Mas compra um menorzinho bom. Não compra troço aqui, as baratinhas de cinco, sete reais, que isso aí não vai durar nada. Você vai pulverizar uma vez, na segunda já tá pifando já. Tá? Então, não adianta, ó. Vamos encharcar bem, tá? Principalmente por baixo, mas também por cima nessa época. Tá vendo que o sol tá quase sumindo? Então, ó, vamos jogar no galho, deixar escorrer um pouco, tá bom? Evita de bater nela pra não escorrer tudo. Então, isso aqui, galera, é um enxofre agrícola, tá? Você tem que procurar. Fala só, eu quero enxofre agrícola. É, pra poder pulverizar impede fruta, tá, galera? Frutífera. Vamos jogar nessa aqui agora, tá? Essa aqui é uma pocã que eu pulverizei. Essa aqui é outra pocã. Tem algumas coisas de poda pra fazer bem pouca, tá? Mas, tá vendo? O meio tá aberto aqui, ó. Não tá tumultuado de galho nem nada. Então, a dica que eu dou pra vocês é a seguinte. Primeiro, você poda. Depois, você pulveriza, porque você vai pulverizar. Vai atrapalhar muito o galho pra você pulverizar. Você não vai acessar todos os cantos das folhas, dos lugares. E depois, você vai cortar com as folhas que você gastou produto pra pulverizar, pra jogar fora, pra poda. Então, você já poda de uma vez. Vou acelerar o vídeo aqui mostrando. Fica até o final que eu vou dar mais algumas dicas, tá? Tá bom? Tchau. Se inscreva. Então, pessoal, vocês podem ver, ó, antes eu já gastei aqui, galera, uns 3 litros e meio. Antes de gastar isso, eu tinha que dar umas 3 viagens lá, encher e era mais demorado, né? Você vê que eu não paro, eu bombo, paro e vou direto, vou bombando e vou jogando. Então, produto espalha melhor, joga melhor, né? Mas eu usei aí mais de 6 anos, galerinha, aquele pulverizador pequeno, tá? De repente eu mostro no vídeo, tem até umas capas de vídeo com ele. No começo a gente não tinha condição de comprar, e é assim, né? Eu nunca tive mais ajuda de pai, de sogro, de ti, de vovô, de ninguém, não. Tá? Então, às vezes, a gente não tem condição. Na época aí, ó, a gente tinha condição de comprar um pulverizador nem pequeno, pessoal. A gente não tinha dinheiro pra comprar nada. Nada de nada, nada de nada. É assim, às vezes, às vezes você tá começando uma chaca, né? E você acha, ó, já tem uns pulgãozinho ali, né? Então, você acha que, ah, eu não tenho condição. Não, não, vai do jeito que der. Vai fazendo do jeito que der, mas não desiste, não. E a vida da gente, as coisas mudam. A gente, se fizer a coisa certa, no tempo certo, entendeu? E fizer as coisas direito, sem fazer doideira, sem fazer loucura, as coisas vão melhorando. As portas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo, né? A gente, quando não passa, como diz o menino, não passa o carro na frente dos burros, Deus abençoa a gente. Deus não tem compromisso com gente doida, que sai comprando as coisas que não pode, com o dinheiro que não tem, comprando o que não precisa, com o dinheiro que não tem. E depois, ah, Deus vai abençoar, vai fazer milagre. Deus não tem nada a ver com isso, não. Deus não é escravo da gente pra ter que ficar resolvendo as loucuras financeiras da gente, não, né? Ó, achei que... Nossa, tomei um susto, galera. E eu não corto essas coisas, tá vendo? Passou um piapo do negócio da cana na minha perna aqui, e eu tomei um susto, tá? Então, a melhor hora de estar pulverizando isso, galera, é de tardinha, tá? Essa hora. Mas muito cuidado se for esse espumar denso, fechado, porque essa hora, bem... Agora ainda tá cedo, mas daqui a pouco, é a hora que o animal peçonhento sai da toca, né? Cobra, vários animais. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui. Olha a importância de estar acompanhando o seu pomar. Eu vi essa folha dobrada aqui, não vi? Tava assim, ó. Eu vi por baixo. Ele tem alguma coisa errada. Olha aqui, ó. Olha a lagarta aqui, ó. Tá vendo aí? Ó. Mata ela aqui agora. Outra dica que eu sempre faço. Galera, pelo menos uma vez por semana, tá? No máximo de 10 em 10, você tem que entrar no seu pomar sem pressa, sem ninguém atrapalhando. Olhar as folhas por baixo, por cima, o seu pomar. Por quê? Praga ataca o tempo todo, principalmente o pomar orgânico. E aí, você já vê o problema no começo. Os danos são menores, o prejuízo é menor. Você vai gastar menos produto, vai resolver o problema mais fácil, né? Então, é importante você estar olhando o seu pomar aí. Há poucos dias atrás... Eu tô falando alto, galera, porque tá longe, tá? Nós fizemos uma pulverização aqui com óleo de ninho, né? O óleo de ninho é importante demais. É natural, 100% natural. E vamos fazer outra daqui uns 15 dias. Talvez eu vou fazer outra pulverização com óleo de ninho, galera. Por quê que nós pulverizamos o óleo de ninho aqui? Porque tava com lava aminadora, tá? Se você quiser procurar vídeo do nosso canal, né? Porque tem muito vídeo lá. A enxarqueira, eu tô gastando produto mais do que eu costumo gastar, mas é porque é a época do ano. Se você quiser achar os nossos vídeos, você vai lá no canal e clica em vídeo, você vai procurar. Mas como agora, né? Aí é final de junho de 2023, já tem uns 750 vídeos, então realmente isso é difícil. A dica que eu dou, se a gente quer procurar nossos vídeos, abre o seu YouTube, vai naquela lupinha, onde você clica e escreve o que você quer procurar no YouTube. Vamos supor, Como acabar com larva aminadora plantar faz bem. Escreva a frase. Como acabar com larva aminadora plantar faz bem. Não é como acabar, é que a pessoa escreve errado. Como podar. Não é como podar, como podar. Tá joia, galera? Fica a dica aí. Vamos tentar escrever certinho. Eu sou um analfabeto funcional, não tenho estudo, falo muita coisa errada, escrevo errado, mas a gente tem que tentar melhorar, né, galera? Então, você quer... Como podar pé de limão, ou, né, a gente fala muito pé de limão, ou laranjeira, limoeiro, Como podar pé de laranja plantar faz bem. Então, o YouTube vai direcionar essa busca desse título que você procurou e vai direcionar para o nosso canal. Como podar pé de limão plantar faz bem. Como acabar com broca do coqueiro plantar faz bem. Adubação para coqueiro plantar faz bem. Procura. Coloca o que você está procurando e escreve plantar faz bem. Na mesma frase, tá joia? Então, assim, é... Adubação orgânica plantar faz bem. Vai abrir os nossos vídeos. Fica a dica aí, tá bom? Então, galera, dê uma encharcada em um, dois, três, quatro pé, certo? Então, estou gastando mais do que o normal, tá? Costuma... Ó, já gastei aqui, ó. Vamos mostrar aqui para vocês aqui, ó. Estava cheio, ó. Deve ter um litro aqui no máximo. Um pouco menos de um litro. Então, deu aí, né? Acho que um litro por pé, né? Isso aqui está podadinho, tá? Que você não vai gastar mais. Eu costumo gastar meio litro. Mas, nessa época do ano, agora, eu estou caprichando mais. Ó, ainda tem laranja no pé aqui, ó. Vocês podem ver aí. Tem laranja para colher. Vou dar mais uma pulverizada nessa aqui. Então, meus amigos, pulverizei essa aqui. Então, pulverizei. Dei uma rasgada no braço e, por verdade, pequeno desse problema, a gente acaba utilizando mais os espaços plantando perto da cerca, né? Essa aqui está um metro e meio. Está mais um pouco. Mas está beleza. Então, pulverizei. Dois pés de limão, um taiti e um galego. Pulverizei. Dois pés de mexerica pocã. Então, são quatro frutíferos. E esse pé de laranja aqui, cinco frutíferos. Agora, eu ainda tenho essa laranjeira. Tem uma laranjeira dentro lá do galinheiro e a outra aqui atrás do celular, tá? Vou estar pulverizando essa aqui. Daqui a pouco vou falar mais algumas coisas aí. Fica até o final. Já está no finalzinho do vídeo. Entendeu, pessoal? Fui começar ali. Já está saindo só uma fumacinha. Mas beleza. Então, eu gastei cinco litros para pulverizar quatro, cinco frutíferos. Não é o normal. Normalmente, com cinco litros, eu pulverizo umas oito, tá? Mas, igual eu falei com vocês, como eu estou com a pulverização atrasada. Aqui, olha o arame, olha. Como eu estou com a pulverização atrasada, né? Olha, atenção. Atrasada. E é um período que você tem que caprichar mais. Então, você vai fazer uma poda melhor. Nós vamos... Tem vídeo no canal. Se eu lembrar, vou deixar na descrição desse vídeo, vídeo de poda. Primeira coisa é podar. Podar porque você vai tirar o excesso de galho de folha que você vai gastar produto, vai dificultar o acesso, vai demorar para depois você cortar aqueles galhos que você pulverizou. Se você vai podar, tirar fora os galhos, para que você vai pulverizar? Então, poda primeiro. E vocês viram que o meio da minha planta não está tumultuado. Tem alguns acertos mínimos ali, mas a maioria está beleza. Não está aquela copa cheia, o meio cheio, né? E aquilo aí também ajuda a proliferar a praga porque a praga gosta de sombra. Por isso que a maioria delas vem pela parte de baixo da... da folha, né? Então, eu pulverizei aqui cinco frutíferos, certo? Vou ver se dá tempo de eu fazer mais um pouquinho e vou pulverizar a laranja que eu ia começar agora, que acabou. A outra dali de trás é esse pé de mexericazinha aqui, que é a mexerica pequena, mas é docinha, não é azeda, da cascafinha não é boa. E esse pé de laranja que está no galinheiro aqui que produz muito, que está com restinho de laranja ali que a gente está colhendo aos poucos, né? E fica atento que eu vou fazer um vídeo para pulverizar um negócio fácil, muito barato, tranquilo, para você combater problema no coqueiro. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês, está vendo? Ó, o coqueiro vai dando essas manchas aqui, está vendo? Ó, produção despenca, ó, tem muita... Aqui, ó, como é que morcou aqui? Isso aqui é fungo, está vendo aí? Ficou tudo preto, não deu nenhum. Então, a gente vai limpar isso tudo, tirar e pulverizar um produto aqui fácil, tranquilo, tá? E eu vou mostrar para vocês, talvez no próximo ou no outro vídeo, aí dentro de dois vídeos, talvez eu já faça essa pulverização, porque também eu estou atrasado. Aconteceu da gente fazer algumas viagens, algumas parcerias pelo Instagram, e viajamos bastante, não tem costume de viajar, mas viajamos bastante, certo? E, graças a Deus, a gente estava precisando, né? Conhecemos pessoas, lugares, né? Inclusive, ó, trouxemos o marreco de pompom aqui, né? Às vezes, quem não viu o canal, o marrequinho de pompom, eu vou até limpar a aguinha deles, olha lá, o marrequinho de pompom lá, eles escondem atrás da água, uma axinha de pompom cinza lá da frente, tá? Então, é... Fica atento que vão chegar novos animais, tá bom? Então, pessoal, ó, enxofre agrícola, tá joia? Uma vez por mês, no seu pomar, tá bom? Se tiver muito atacado de muita coisa, praga, ácaro, principalmente para ácaro também, tá? Alguns ácaros enrolam a folha também. Você diminui aí para 20 dias, né? Se você quiser, se tiver beleza, uma vez no mês, durante o inverno, agora, cada 20 dias, um mês, tá? E essa época do ano faz o que eu fiz, encharca por baixo, por cima, gasta um pouco mais de produto, tá bom? Vai valer a pena, e adubação, pessoal, cuidado com o NPK, tá bom? O NPK, no começo da restaurada, depois o pomar começa a regredir. Eu acabei comprando alguns para fazer vídeo aqui, usei no pomar, estraguei uma soltífera minha, ó, a nossa Bougainville ali, está quase morrendo, pequenininha ali no chão, estou na esperança que ela não morra, a de lá quase morreu, revigorou, graças a Deus, então muito cuidado com o NPK, porque é muito forte, e ele é muito ácido, nosso solo já é ácido, vamos fazer um outro vídeo, para você melhorar o solo também, e de dicas. Segue o nosso dia a dia, nossas dicas, vlog de família, tudo beleza, quer perguntar, pode perguntar a gente, tá bom? Um abração, Deus abençoe grandemente, ah pessoal, e essa cartelinha, 30 gramas, né, fazem 10 litros, porque é 3 gramas, para fazer 1 litro de produto, então, 30 gramas que vem naquela cartelinha, fazem 10 litros, custou, eu acho que foi 10 reais, na minha cidade, 9,50, dependendo do dia, era 6,50, entrou a pandemia, foi para 11, agora eu fui comprar, eu acho que eu paguei 9,50, é nessa faixa, tá bom? Existe caixa maior, e se o pomar for maior, você tem que comprar a quantidade maior, porque compensa, tá bom? Deus abençoe a vocês, deixe um comentário, faz um favorzão, tá? O vídeo é de graça, não paga nada, pode ver quantas vezes quiser, a gente pede um favor, você não é obrigado, mas uma mão lava a outra, deixe algum comentário aqui, porque isso vai fazer o algoritmo, indicar para outras pessoas, indicar vídeos novos para você, para outras pessoas também, se você não conhece o nosso canal, eu te convido a nos seguir, valeu? Tem vídeo segunda, quarta, sexta, sete, quarenta e cinco da noite, e domingo entre duas e meia, três horas da tarde, tem vídeo no canal, são quatro por semana, valeu? Um abraço, e eu peço o seu comentário, valeu, Deus abençoe grandemente a sua vida, fiquem todos com Deus, e fui!